Aqui, principalmente no Brasil, as universidades, para conseguirem projetos, empresas e tudo mais, existe uma grande burocracia. Eu acho que a Fundação faz esse meio de campo e faz muito bem. A gente tem só a título de exemplo. Se o pessoal quiser um curso com diploma USP, quer dizer, um diploma USP, cancela a USP e tudo mais, cancela a USP, a gente precisaria começar basicamente nove meses antes do início do curso para ter todas as aprovações aqui dentro. Então, a empresa normalmente tem uma necessidade mais ou menos imediata do curso, um, dois meses. Então, muitas vezes, a Fundação viabiliza esse tipo de treinamento. Também em termos de projetos, quer dizer, não só em termos de educação, mas em termos de projetos, a negociação fica muito mais simplificada, sendo feita através da Fundação Vanzolini, do que através da própria universidade. Então, eu acho que as fundações têm contribuído muito nesse aspecto. Agora, tem o outro lado também, né? Vamos ser sinceros, ensino gratuito aqui no Brasil é uma coisa que a gente está verificando cada vez que está ficando mais inviável. Hoje, a USP gasta alguma coisa em torno de 105% do seu orçamento com o salário de professores. Quer dizer, ela já estoura o seu orçamento com o salário de professores. As fundações têm um papel importante, porque parte do que elas arrecadam, elas repassam para a universidade. A Fundação Vanzolini não é exceção. Então, eu acho que também tem esse aspecto que, cada vez mais, no futuro, as fundações vão ter que assumir, porque senão isso aqui vai ficar totalmente inviável. A Fundação Vanzolini não é exceção. A Fundação Vanzolini não é exceção. A Fundação Vanzolini não é exceção.